Outra notícia importantíssima que aconteceu essa semana, vocês viram, e que caiu assim como uma bomba, foi o anúncio da montadora Ford de que ela está deixando o Brasil. São 5 mil funcionários da Ford, da Ford, porque que participam, que tem a economia gerada a partir da Ford, calcula-se num número aí de 70 mil pessoas, são os fabricantes de peças, são os comércios locais ali, todo no entorno das fábricas que vivem em função disso, são os hotéis também da região que recebem os executivos, as pessoas que vão e vêm, que vivem disso, então são 70 mil pessoas estimadas que indiretamente serão afetadas também pelo fechamento da Ford. Maria Lúcia, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, não é indignada, viu? Boa noite. Boa noite, Luciana, é um prazer estar aqui no seu programa, no seu canal. Muito obrigada, eu que agradeço, porque o seu conhecimento é muito importante, ainda mais nessa área da economia, né? Maria Lúcia, como a gente falou, 70 mil empregos, você fala, poxa, mas 70 mil, né? Não é nada, mas não, é o efeito cascata que advém de uma notícia como essa, né, Maria Lúcia Patorelli? Exatamente, o fechamento da Ford representa inicialmente 5 mil empregos diretos na Ford, mas como você falou muito bem, isso reflete nas empresas ligadas à própria Ford, né? Desde as fabricantes de insumos locais, até as revendedoras ligadas diretamente à Ford e a toda a rede, você mencionou aí hotéis e toda a rede ligada, então nós estamos falando... Autopeças, né? Autopeças, tem um que faz retrovisor, a gente sabe como é que é, tem um que faz retrovisor, tem outro que faz o vidro, tem outro que faz o câmbio, cada um faz um negócio, né? Exato, a indústria automobilística é uma das indústrias mais complexas exatamente por isso, porque ela é ligada a várias outras fornecedoras de peças, não é? São inúmeros fornecedores, porque cada um fabrica um tipo de equipamento, um tipo de acessório, etc., né? Desde o estofamento até vidros, como você citou... O couro vem de um lugar, o estofado de pano vem de outro, o som, a caixa de som vem de outro lugar, é tudo, é enorme, né? E isso no contexto de desindustrialização que vem acontecendo no Brasil é gravíssimo, porque isso representa um atraso ao nosso desenvolvimento socioeconômico, porque a indústria é que puxa o desenvolvimento tecnológico, é que gera emprego, porque não é só a indústria em si que gera emprego, como falamos, todas as indústrias adquirem vários subprodutos, vários semi-elaborados, não é? E para integrar o produto e daí adiante também tem outra cadeia de empregos. Então, nós estamos falando de um retrocesso que não está localizado apenas na Ford, mas esse caso da Ford é emblemático, porque a Ford fecha aqui no Brasil, no mesmo dia ela anuncia um investimento de centenas de milhões na Argentina, aqui do lado. Então, o que acontece? Por que ela optou por fechar aqui no Brasil e investir mais na Argentina? Foi como disse o presidente, porque ela queria mais subsídio e ele não quer dar? Olha, não vejo dessa forma, porque vários subsídios e incentivos fiscais não foram cortados, tá? As empresas recebem, e principalmente as montadoras, elas têm muitos subsídios que estão vigentes. Brincadeia, né? É, são vigentes. Eu vejo aqui, eu gostaria de contribuir com dois aspectos, né? Um aspecto é o aspecto tributário, que é a minha área de experiência. Fui auditora, já sou aposentada, viu, Luciana? Hoje é auditora cidadã, melhor ainda, auditora cidadã, sim. Sim, mas estou muito ativa na auditoria cidadã. E esse aspecto tributário, né, que é onde eu construí toda a minha carreira profissional, ele interferiu, sim, na questão da Ford. Por quê? Aqui no Brasil, nosso modelo, ele é carregado nos tributos que incidem sobre o consumo. Então, quando a Ford fabrica o carro e depois esse carro é oferecido à venda, as vendas aqui no Brasil caíram mais do que nos outros lugares, muito mais. Por quê? O carro aqui fica muito mais caro por causa do tributo que incide sobre o consumo aqui no Brasil. A carga tributária que o contribuinte que paga, tá? Nesse caso, não penaliza a empresa, não. A empresa só repassa. Mas ela fica penalizada porque ela não consegue vender. O produto sai muito caro para aquele contribuinte que vai ter que arcar com o ônus, com o peso tributário dali do ICMS, do IPI, etc., embutidos ali no preço daquele produto. Então, essa questão tributária já tem sido abordada por outras pessoas. e ela realmente influencia nessa questão porque o preço do carro acaba majorado. O chamado custo Brasil, né? O famoso custo Brasil. O famoso custo Brasil. Um ponto que eu não estou vendo quase ninguém falar, Luciana, é a outra parte do custo. Por quê? Eu te pergunto. Quantas pessoas têm dinheiro para comprar um carro à vista? Pouquíssimas pessoas. Só quem é muito rico tem dinheiro para comprar um carro à vista. A maioria das pessoas são obrigadas a financiar o carro para ter condição de adquirir. Inclusive, quem mais adquire carro atualmente são os motoristas de aplicativos, não é? E esse pessoal tem que financiar. Eles não têm dinheiro para comprar carro à vista. E aí, qual é o problema do Brasil? Os juros de mercado mais elevados do planeta. O mundo inteiro, desde a crise de 2007, que iniciou em 2007 nos Estados Unidos e alastrou pelo mundo afora, vem praticando juros próximos de zero para alavancar a economia, porque o juro baixinho movimenta a economia. Se o juro fosse baixo aqui no Brasil, várias novas empresas estariam surgindo, o comércio estaria mais ativo, a indústria também, porque o comércio aumenta a demanda e vai por aí afora. O juro alto, eu não estou vendo quase ninguém comentar esse aspecto. E ele é fundamental para entender por que as vendas da Ford caíram mais no Brasil do que em qualquer outro país.